Agora vamos falar presença, né? Quem tá aí na sala. Vamos lá, número 1. Dona, presente! Drew? Drew? Ai, meu Deus! O Drew sumiu! O Drew sumiu! Vocês lembram? Nossa, eu adorava quando eu era número. Eu era... Mano, sempre fui número 12. Sempre. Sério, eu fui acho que uns 10 anos seguindo o número 12 na sala. Dá um E. Ih, ela caiu. Não vou bater nada. Ela tá andando, velho. Eu vou matar. Tudo que se mexe, passou na mira. Tá na rede é peixe. Já ouviu essa música? No estádio, então. É leal que é o quê? O Tichinha vai te matar. Olha o furagão! Vai cá na trepa. Final da trepa. First Blood, son! Tô com uma pista quente. Imagina isso se fosse uma pista fria. Sério, congelador. Tô com uma pista fria. O cara morreu. Delei no cérebro. Mandou um Tichinha salve. Salve nada. Ah, tá. Você viu? A Janna caiu em duas traps, mano. Fala pra vocês. As traps são o segredo. Desumilde, né, mano? Desumilde total. O cara quer que eu salve ele? Eu não quero salvar ele. Eu quero matar ele. Tá, Mia, bote. Sabe o que significa Mia, amor? Ela no chat também não deve saber o que significa Mia. Aí todo mundo fala. Todo mundo sabe que o cara não tá na lenha e fala Mia, mas não sabe o que significa Mia. Não. Não. Então quer dizer que nós, os Minions, são nossos donos e nós somos gatos. Porque quando a gente sai de perto dos Minions, tem que falar Mia. Mia vem havendo de uma, como posso dizer, de uma forma de falar do Exército. Que significa Missing, Missing, que é tipo perdido, em Action, em Ação. O pessoal no Exército usava muito isso aí pra quando alguém tava perdido. E aí, isso foi pro jogo. Começou lá no Dota. Que foi um dos primeiros MOBAs. Acredito eu que foi no Modota que começou. Se não foi, eu falei besteira. Então foda-se. E aí o pessoal usando até hoje, mas ninguém sabe o que significa Mia, tá ligado? Eles falam Mia, mas vocês acham que é tipo, mano, sei lá. É gato. Mia, é um gato. Fiquei errado, achei que tava jogando Ragnarok. Morda. Fiquei errado, é um gato. O pessoal falou que Mia é atriz pornô. Beleza. Não conheço umas atrizes loucas. Eu não sei, eu não conheço. Ali, ó. Aqui, ó. Mia, atriz pornô em rosa. Tronta. Tronta. Eu não conheço nenhuma. Cala a boca. Tá vindo a flash, ó. Tá vindo. Acampa. Vou acampar o streamer. Vai aparecer na stream dele. Moro, peixe. Por aí, amor. Bora pra casa. Bora pra casa que nós temos muito a conversar. Fiz aqui. Flecha. Voltei aqui da flecha. Ah, meu. Pegou. Que mentira. Vai aparecer lá. Matou. Ou você, Matou. Pode falar que você é uma boa pessoa. Não, eu vou... Não, não. Seu bom. Corre. Pode correr, pode correr. Corre, corre, corre. O cara montou a barraca, bote. Montou a barraca, bote. Obrigado pelo tir, velho. Quando eu vou escrever um livro de piadas? Não vou escrever, velho. Um livro de piadas. Não por enquanto. Como é que tá a preparação do ócio melão, cara? Tá... Doce melão. Esse é o confronto do século. Do século. E eu acho que quem vai ganhar será o... O melão. Vou comprar minha botinha. E aí vou comprar um pouco de resistência mágica. Porque esse Fizz tá... Parece que só tem a D lá. Não vou fazer resistência mágica não. Vou fazer QSS. QSS solta o peixe. Solta, né? Solta, solta o peixe. Solta. Tenho certeza que solta. Solta. Tipo, o peixe tá no meu pé grudado. Fazendo... Você joga o QSS e ele fica lá no chão. Fazendo... E aí depois... E aí depois que... Agora rolou uma atualização, se eu não me engano. Eu li em algum dos patches que eu li. Recentes. O peixe quando você solta agora. Ele não pega mais em ninguém. Se alguém ainda quer acessar no peixe. Antes ele ficava no chão. Se alguém passasse por cima ele pegava. Será? Mandou pra minha filha Valentina. Sua fã. Oi pra Valentina. A filha... Do Lari. Ou Lari. Ou da Lari. Lari. Olá Valentina. Tudo bem com você? É porque eu não sei se ela é criança. Se ela é bebê. Se ela é mais jovem. Olá Valentina. Nicole. Pode dar risada na minha cara. Mulher. Vou jogar um peixe em você. Silão. Prazer matar você. Estou me encampando. Prazer. Dá pra ir velho. Eu mato esses caras tudo. Tem uma pistola. Tem uma Alp do Fallen na minha mão aqui. Eu achei que tirava essa porra. Em mim. Carte do Milen. Carte do Micão. Corno. Manso. Sem vida. Volta. Volta. Esquece. O que é que esse é se não tira? Um peixe de mim. Deve tirar. Essa merda foi derfada. Eu achei que tirava ainda. Só tirava o efeito. Ah mano. Eu tô no furo. Eu nem quero mais jogar esse jogo. Eu tinha certeza que ainda tirava. Eu achei que só tirava o que não tirava. Ah mano. Vai se fuder. Eu achei que... Ah, vai se fuder. Mano, eu pus uma rede de trap. Ó o Fizz. Vai cair. Vai cair. Relaxa. Essa cala é boa. Aí. Aí. Eu achei que a minha era cala é tão boa. Não, você teleportou na torre com os minhas do lado. Não, você não lepou assim. Peguei. É incrível. É o Tichinha. É outro. É outro jogador. Ah, esse peixe gordo. Filho de um cruz credo. Filho de um sem porco. Toca aí, toca aí. Ih, amor. Toca aí. Lógico, joga mal. Como é que você vai receber esse suporte? O suporte tem que ficar 0, 0, 30 pra receber esse. 2, 1, 0. Morreu uma vez. Jogou mal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. I need it more, 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 more.